O novo ministro das comunicações tomou posse nesta quarta-feira e destacou a inclusão digital como prioridade da pasta. O objetivo é dar acesso à informação a cada cidadão brasileiro. Com a recriação do Ministério das Comunicações, ciência, tecnologia e inovações continuaram sob a direção de Marcos Pontes, que foi empossado na nova configuração da pasta. Nós continuamos juntos, nós precisamos agora de um Brasil unido, a gente precisa de um país que vença a pandemia e saia melhor dessa pandemia e nós temos todas as condições de fazer isso. E Fábio Faria assumiu as comunicações, vai cuidar da rádio difusão e telecomunicações de empresas como a Telebrás, os Correios, a Anatel e a EBC, além da Secretaria Especial de Comunicação Social. No discurso de posse, o novo ministro Fábio Faria disse que a pandemia do novo coronavírus impactou e modificou a forma de a sociedade se comunicar. Ele disse que a determinação é dar acesso à comunicação de vanguarda a cada cidadão brasileiro. Porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. milhões de crianças que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das comunicações para levar a verdade a todos os brasileiros e defendeu o respeito à Constituição e à democracia. Fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira a liberdade. Temos uma Constituição pela frente que pese algum de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum.